Subir ao palco e cantar o amor é uma das maiores emoções da minha vida. E eu quero repetir essa emoção agora, junto com vocês. Sei que ainda aguardo aquela... Que um amor igual ao nosso não termina. Eu sei que mesmo não... A galera já tá cantando felicidade. Sei que... Fazer sofrer, não tem noção do quanto tá difícil sem você. O quanto me faz falta. De hoje não passa, você precisa me escutar. Vê que eu tenho que gritar, que eu tenho que implorar. Até você me ouvir. Tô arrependido, tô pedindo pra você lutar. Só te peço outra chance pra gente tentar. Pra gente começar. Uma nova história de amor Correr com beijo, esquece o que passou Não adianta fugir, nem tenta fingir Sem teu olhar, dá pra ver que me quer pra viver Uma nova história de amor Correr com beijo, esquece o que passou Não adianta fugir, nem tenta fingir Sem teu olhar, dá pra ver que me quer pra viver De hoje não passa, você precisa me rechudar Nem que eu tenha que gritar, que eu tenha que ignorar Até você me ouvir Tô arrependido, tô pedindo pra você voltar Só te peço outra chance, prazer de tentar Pra gente começar Uma nova história de amor Correr com beijo, esquece o que passou Não adianta fugir, nem tenta fingir Sem teu olhar, dá pra ver que me quer pra viver Uma nova história de amor Correr com beijo, esquece o que passou Não adianta fugir, nem tenta fingir Se em teu olhar Se em teu olhar E me quer pra viver Uma nova história Essa história de amor que começa Traçada em cima de muito romantismo Muito amor Na verdade, aquilo que vive no meu coração Eu sou um cara romântico